Fala pessoal, tá começando mais um Caixa de Música de Verão. Pois é, estamos em Morro de São Paulo, começando uma nova semana e preciso falar, essa semana aqui parece que o tempo fechou em Morro de São Paulo, mas ó, isso não é motivo pra não ter Caixa de Música não. Vai ter música boa pra você, mesmo com chuva ou sem chuva. Ainda não tá chovendo não, mas tá tendo praia, tá tendo água lindíssima, verdinha. Gente, paraíso, né? Esse é Morro de São Paulo nessa temporada de verão, nessa temporada de férias. Onde você tá? Quero saber. Comenta nas nossas redes sociais, facebook.com barra Caixa de Música ou no Instagram, o arroba Caixa de Música. Quero ver o que você tá fazendo de bom nas suas férias, como tá a sua temporada de verão. Me fala, Wesley, também tô na Bahia. Wesley, tô aqui em outro canto do Brasil ou até do mundo. Comenta lá que eu quero ler o seu comentário até o final desse programa. Obrigado, viu? Porque você já tá com a gente nessa jornada, começando a nossa segunda semana e já te adianto, viu? Vai durar até o final de janeiro. Então pode preparar as suas malas sem sair de casa, no sofá, junto com a gente, acompanhando o Caixa de Música de Verão, diretamente de Morro de São Paulo, Bahia, com lindas canções. Essas canções tocaram lá no ano de 2022 melhores momentos e a gente tá resgatando pra você ouvir essas músicas e que façam sentido ao seu coração hoje mesmo. E então teve o seu filho em seus braços. Aquele que um dia morreu, hoje declaro que és meu, o meu amado a quem pertenço. Que eu converso em segredo. Tens meu coração pra ti, tu tens meu coração pra ti, eu verei o grande dia. Eu verei o grande dia. Meu rei, eu verei o grande dia. Meu rei, eu verei o grande dia. Meu rei, eu verei o grande dia. Agora, estou me preparando pra ti, eu verei o grande dia. Eu verei o grande dia. A tua presença é real. Eu verei o grande dia. Meu rei Basta olhar além do que se vê Encarar o que é real Basta crer além do que se tem Ver de início o final Nesse vai e vem de histórias Tropeços e vitórias Em que escreves com tua glória O meu final feliz Eu não posso esperar raiar o dia Pra te encontrar Te encontrar de um jeito diferente Que é tão normal Simplesmente quando a gente entende O que é vital Ter um Deus Ser de Deus Ser feliz Ter um Deus Ser de Deus É feliz Basta olhar somente pela fé Crer no sobrenatural Basta ver além do que se vê Ser completo Afinal Nesse vai e vem com pressa Eu me escondo na promessa E confio que depressa Eu verei o céu se abrir Eu não posso esperar raiar o dia Eu não posso esperar raiar o dia Pra te encontrar Te encontrar de um jeito diferente Que é tão normal Que é tão normal Simplesmente quando a gente entende O que é vital Ter um Deus Ser de Deus Ser feliz Ter um Deus Ser de Deus É feliz Ser de Deus Eu não posso esperar raiar o dia Pra te encontrar Te encontrar de um jeito diferente Que é tão normal Simplesmente quando a gente entende O que é vital Ter um Deus Ser de Deus Ser feliz Ter um Deus Ser de Deus É feliz É feliz É feliz É feliz Ser feliz Ser feliz Amém 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 É feliz Amém Jesus, é que não há outro olhar igual ao teu Nenhum segundo te distrai e nos persegues Tu nos persegues, Jesus, Jesus O amor que é tão perfeito, cuidado sem defeito Que deixa tudo e corre ao nosso encontro O amor tão verdadeiro, provou pro mundo inteiro Jesus, pro teu amor dizemos sim É que não há outro olhar igual ao teu Nenhum segundo te distrai e nos persegues Tu nos persegues, Jesus, Jesus O amor que é tão perfeito, cuidado sem defeito Que deixa tudo e corre ao nosso encontro O amor tão verdadeiro, provou pro mundo inteiro Jesus, pro teu amor dizemos sim Nós declaramos que te amamos Com todas as forças Ainda que imperfeitos Nós declaramos que te amamos Ainda que imperfeitos O amor que é tão perfeito, cuidado sem defeito O amor que é tão perfeito, cuidado sem defeito Que deixa tudo e corre ao nosso encontro O amor que é tão perfeito, cuidado sem defeito O amor tão verdadeiro, provou pro mundo inteiro Jesus, pro teu amor dizemos sim Uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O seu corpo e o seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras E eu creio que a morte venceu Minha voz levantarei em louvor pelo que fez Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Parece que eu luto minhas guerras Parece que eu estou secado Mas eu sou guardado por ti Parece que eu luto Parece que eu luto minhas guerras Parece que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim E assim que eu luto minhas guerras É assim Viu só, né? Falei pra você que quer ter músicas lindas e tá tendo E tá tendo e vão ter mais Porque o nosso programa vai dar uma pequena pausa Aquele intervalo coisa rápida Dá tempo de você lá beber uma água Dá tempo de você comentar Nas nossas redes sociais Facebook.com Barra Caixa de Música Ou no Instagram Arroba Caixa de Música Deixe o seu alô E voltar pra cá Continuar Na verdade você nem vai sair Vai ser abençoado com a programação da Novo Tempo Mesmo no intervalo E depois a gente volta Com caixa de música de verão Diretamente de Morro de São Paulo Porque olha, o que eu posso adiantar Música boa não vai faltar Então você tem que continuar comigo Ligadinho com a gente Nessa temporada de verão Que tá imperdível Não vai sair daí Coisa rápida Eu já volto Estamos de volta com caixa de música de verão Falei Quer ser rápido? Foi rápido Tem muita música boa? Tem muita música boa E também tem o que? Aquela junção de música com palavra de Cristo Jesus Pra você entender um pouquinho mais do amor dele pra você Hoje mesmo Por isso quero te oferecer algo muito especial Que eu gosto muito E eu sei que você vai gostar também E vai aprender muito com a gente Revista Acordes É o nosso guia de ensino por trás dos cânticos Essa revista, gente, vai chegar de graça na sua casa Mesmo nessa temporada de verão Porque a gente aqui não para Mesmo nesse período A Rede Novo Tempo tá preocupada em quem? Levar mensagem de esperança pra onde quer que você está É de graça É só você ligar pra cá Pro 0 operadora 12 21 27 31 21 Ou mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp 12 9 8 2 4 4 4 4 4 9 Manda lá o seu alô Peça a revista Acordes Como eu sempre digo por aqui É muita música boa pra abençoar você e sua família Não perca tempo Peça a revista Acordes Bora voltar com música? Tem música boa sim pra acontecer nesse segundo bloco Olha o que eu separei pra você Ainda que me falte o ar A minha oração cantada Será só tua Se eu somente sussurrar Se a voz estiver cada vez mais fraca Sei que me escutas E ao teu nome eu colocarei A minha esperança e eu serei por ti E para ti Todos os dias meus Se tudo ao redor for cinza Me lembro do vermelho do teu sangue Se ao fundo é triste a melodia Não vai me impedir que a ti eu cante Me fazes, me fazes cantar Em meio às incertezas Eu sei que haverá Um amanhã que não passará Me fazes cantar Em meio às incertezas Mas eu sei que haverá Um amanhã que não passará Eu cantarei Tu és minha certeza Escudo e fortaleza Em te confiarei Eu cantarei Tu és minha certeza Escudo e fortaleza Escudo e fortaleza Em te confiarei O amor Viam O amor Se tudo ao redor for cinza Me lembro do vermelho do teu sangue Não será triste a melodia Não vai me impedir que a ti eu cante Se tudo ao redor for cinza Me lembro do vermelho do teu sangue Não será triste a melodia Não vai me impedir que a ti eu cante Mas o mar é fundo demais E as ondas vêm me atingir E se eu tentar caminhar E duvidar E se eu cair Ouço uma voz distante a chamar Por sobre o monte Por sobre o mar Ouço uma voz Me ponho a andar E ela diz Vem Por sobre o monte Por sobre o mar Me falta o chão Me falta o ar Por sobre a dúvida Vem me chamar Tua voz me faz Acreditar E ela me diz Vem E ela me diz Vem E ela me diz Vem Mas o monte é alto demais Muito além do que eu posso ir Já me escutei por aqui É tão mais fácil desistir Ouço uma voz Bem perto a chamar Assim tu fala Vem de dentro de mim Ouço uma voz Me ponho a andar E ela diz Vem Por sobre o monte Por sobre o mar Me falta o chão Me falta o ar Por sobre a dúvida Vem me chamar Tua voz me faz acreditar Acreditar Basta Basta a Tua voz Basta a Tua voz Basta a Tua voz Basta a Tua voz Não temo mais o monte Não temo mais o mar Por sobre a dúvida Tua voz me faz acreditar Não temo mais o monte, não temo mais o mar Por sobre a dúvida Tua voz me faz acreditar Por sobre o monte, por sobre o mar Me falta o chão, me falta o ar Por sobre a dúvida, vem me salvar Tua voz me faz acreditar E ela me diz, vem E ela me diz, vem E ela me diz, vem Eu vou além E ela me diz, vem E ela me diz, vem E ela me diz, vem Eu vou além Amém Senhor Tu sabes bem Sondas o meu coração E me conheces Eu sei que nada sou Sem a Tua proteção Na minha vida Lava minha alma Cura-me e restaura Com águas vivas do Teu altar Sou fraco, tão pequeno Mas aos Teus pés me rendo Cria em mim um novo coração Espírito Santo Estou aqui Estou aqui Entrego a minha vida Só pra Te servir Sem a Tua presença Não posso viver Renuncio o meu eu Já não vivo Mas eu Cristo vive em mim Lava minha alma Cura-me e restaura Com águas vivas do Teu altar Sou fraco, tão pequeno Mas aos Teus pés me rendo Cria em mim um novo coração Espírito Santo Estou aqui Entrego a minha vida Entrego a minha vida Só pra Te servir Sem a Tua presença Não posso viver Renuncio o meu eu Já não vivo mais eu Cristo vive em mim Eu sei que provações Vou enfrentar E pelo deserto Terei que passar Abra os meus ouvidos Pois quero a Tua presença Não posso viver Não posso viver Renuncio o meu eu Já não vivo mais eu Cristo vive em mim Renuncio o meu eu Já não vivo mais eu Cristo vive em mim Lutamos com a magia e fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Enquanto adoramos Vitorioso és Na tempestade está Teu nome infalível Teu nome infalível Os reinos Vem e vão Teu trono acima está Teu nome imutável Teu nome imutável Vitorioso és Grandioso és Grandioso és Que venha ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade está Teu nome infalível É Os reinos Vem e vão Mas o Teu trono acima está Teu nome imutável Viu só? Muita música boa Você acompanha aqui com a gente Nessa temporada de verão Diretamente de Morro de São Paulo Então faz o seguinte Você não vai perder música boa, né? Porque tem muita música boa No próximo bloco, sim Fica comigo por aqui Que a gente vai dar só aquela respirada Vou molhar um pouquinho mais o meu pé Olha, eu sou do Rio de Janeiro As águas do Rio são geladas A água aqui do Nordeste Está quentinha, está gostosa Então eu vou ficar um pouquinho aqui Molhando meus pés Porque na sequência eu volto Para apresentar mais músicas boas Para você, tá? Fica por aí Estamos de volta Com o nosso caixa de música De verão Olha, eu não sei Como que é o verão Onde você mora Mas é bem normal Aquelas coisas de chuva Tempestade no verão Mas olha Não sei como está a sua vida Dá até para fazer uma analogia Talvez a gente está vivendo No momento de sol brilhando De repente vem uma nuvem E acaba destruindo tudo Fazendo a nossa vida Virar de cabeça para baixo Mesmo na tempestade Cristo Jesus está presente com você Então guarde-se a promessa Não sei como está a sua vida Como você está vivendo Mas mesmo no caos Deus se faz presente para falar Filho, estou contigo Vai passar Vai ficar calmo Estou do seu lado Eu quero mandar um abraço Para a galera que está interagindo Com a gente aqui Nas nossas redes sociais A Michelle de Jesus Comentou assim Ah, como eu gosto Do caixa de música Um abraço, minha querida Tem também a Tainara Azevedo Que falou assim Ligadinha no caixa de música Diretamente de João Monlevard Minas Gerais Que legal Abraços E que Deus te abençoe Obrigado, minha amiga Tem também o Daniel Reis Que falou assim Fala Wesley Estou acompanhando o programa De Feira de Santana Na Bahia Olha só Praticamente vizinho aqui De Morro de São Paulo Tem também o Marcos Nascimento Que falou Fala Wesley Eu e minha mãe Dona Marta Estamos acompanhando O programa de Pirassununga São Paulo Galera de São Paulo também Marcando presença Aqui na nossa programação Diretamente de Morro de São Paulo Essa temporada de verão A gente saiu dos nossos estúdios Veio para cá Molhar a canela Nessa água gostosa demais Da Bahia Para abençoar suas vidas Com lindas canções Canções que tocaram em 2022 E vai ter mais canção Que vai tocar agora em 2023 Ouve aí Sem conseguir explicar O que sinto A minha alma clama Ao teu espírito Sem ti eu sei Que nada sou Mas encontro graça Em meio ao teu amor Sem conseguir explicar O que sinto A minha alma clama A minha alma clama Ao teu espírito Sem ti eu sei Que nada sou Mas encontro graça Em meio ao teu amor Se eu não conseguir olhar A tua fé me fará Enxergar além E se eu não conseguir ouvir Então mostrarás Então mostrarás A tua face a mim Se eu não conseguir olhar A tua fé me fará Enxergar além Se eu não conseguir ouvir Se eu não conseguir ouvir Então mostrarás Então mostrarás A tua face a mim Me faça Me faça te amar Mais do que a mim mesmo O teu coração Me revela O perfeito Se acaso eu chegar Se acaso eu chegar No mais profundo mar Eu sei que lá Tu também estarás Se eu não conseguir olhar A tua fé me fará A tua fé me fará Enxergar além E se eu não conseguir ouvir Então mostrarás A tua face a mim Me faça te amar Mais do que a mim mesmo O teu coração O teu coração Me revela O perfeito Se acaso eu chegar No mais profundo mar Eu sei que lá Tu também estarás Foi caminhando ao jardim Com um coração abalado Crente que uma oração Traria conforto e paz Ajoelhou-se distante Das belas palavras de exaltação Entre o silêncio da noite Próximo da solidão Tenso forte Respiração Entre incertezas Pai Afaste de mim Esse cálice Mas Não seja a minha vontade Eu Farei o que você quiser Cumpra-se a tua vontade Em mim Ao ter orado três vezes Volta os discípulos Volta os discípulos Com a conclusão Já é chegada a hora Entregue o filho será Levantar Levantai-vos Levantai-vos Vamos Eis que O traído Se aproxima Pai Pai Afaste de mim Esse cálice Mas Não seja a minha vontade Eu Farei o que você quiser Cumpra-se a tua vontade Cumpra-se a tua vontade Em mim Pai O plano está sendo Te amado Mas Não temo o futuro De morte Eu Entendo o que vou passar Cumpriu-se a tua vontade Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Cumpriu-se a tua vontade Em mim Em mim Em mim Amém 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 Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E Te adorar com tudo que sou E Te render glória e aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A Ti eu canto glória e aleluia 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 Toda minha alma desejo a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és exaltador Aleluia Aleluia A ti, Senhor, o Todo-Poderoso rendemos Aleluia O único digno a ti Aleluia 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 É, pessoal, está acabando o nosso episódio de hoje, mas olha, essa é mais uma semana, segunda semana, e está começando também essa segunda semana. Isso significa que amanhã a gente volta, sete e meia da noite, para mostrar um pouquinho mais dessas belezas de Morro de São Paulo. Espero que o tempo amanhã melhore, mas a gente tem que acabar logo, senão daqui a pouco começa a chover. Eu não quero sair molhado daqui, só quero sair molhado pelas águas do mar, não da água da chuva. Mas obrigado a você que esteve com a gente por hoje. Espero que cada canção tenha feito sentido ao seu coração e você tenha ouvido a voz de Deus onde quer que você esteja, tá bom? Não sai daí, tem mais uma música para encerrar o programa de hoje. Amanhã, sete e meia da noite, nosso próximo encontro, perde não, viu? Até lá! Eu quero ter a vida aqui Sonhaste para mim E em cada amanhecer Te encontrar Uma vez mais Pra depender De ti Pra me entregar A ti Eu quero ter Eu quero ter a força que me falta ao caminhar Despira a minha alma E aprender A te amar Do jeito que me amas Pra ser o que tu queres Eu vou Abaixar o volume Desfazer os costumes Para ouvir A tua voz Para ouvir Para ouvir A tua voz A tua voz Viver A vida inteira atrás Dos sonhos que criei Nas noites mais escuras Muita coisa Muita coisa encontrei Eu me afastei Eu me afastei de ti Eu desprezei a ti Eu desprezei a ti Pedindo Pedindo o teu perdão E nessa oração Eu quero Me valer do silêncio Me valer do silêncio Eu desprezei a ti Eu desprezei a ti Eu desprezei a ti